Venha garantir o seu HB20 zero quilômetro aqui na Top Motors HMB, que fica na avenida Nuno de Assis 1855. Ari, tem preço especial, tem taxa, tem tudo aqui, né? Exatamente. Além de ter um dos carros mais queridos do Brasil, toda a linha completa, né? Hatch, Sedan, X, enfim, todas as versões, nós temos sempre promoções diferenciadas mês a mês. Esse mês continua algumas unidades ainda, a R$ 39,990, já na primeira versão completa. Que legal. Nós temos também as últimas unidades do Ocean, que é uma série especial, um carro completíssimo, diferente. Carro incrível, né, Ari? Bancos em couro, kit multimídia, câmera de ré, rodas específicas, enfim, com quem gosta de um carro mais equipadinho, com condições e preços maravilhosos. E cinco anos de garantia, né? Toda a linha, cinco anos de garantia, através de financiamento com taxa zero em todas as versões e o compra certa, que é a nova modalidade que já faz a programação da troca do seu carro. Gente, sensacional, tem que correr pra cá. Para mais informações, é só ligar em... 3312-3999. Vem pra cá, Top Motors HMB.